A inauguração da nova sede da Procuradoria da Justiça teve a presença do governador Wilson Artis e da Procuradora-Geral de Justiça, Zélia Saraiva. Novos espaços, equipamentos modernos e um lugar adequado para o trabalho dos integrantes da Procuradoria. Aqui é a sede das Procuradorias de Justiça. Ela tem um papel, ela exerce papel a nível de segundo grau, nas instâncias superiores, né? E existe as promotorias de justiça, que existe aqui na capital e existe também no interior. São 20 procuradores, aqui nós estamos inaugurando hoje 20 salas, antes eles funcionavam no Eurobiso, né? E hoje nós estamos aqui porque facilita, trouxemos o cartório do segundo grau para cá, né? Da distribuição de processos e funciona aqui, está funcionando muito bem. Ah, não começa assim, de que lá tem alguma coisa pendente ainda, mas nós pretendemos mesmo é construir a sede do Ministério Público. O governador Wilson Martins falou do significado das parcerias de todos com o objetivo de modernizar as máquinas política, social e administrativa do Estado. O governo só fica tranquilo quando ele tem uma parceria do ponto de vista do controle externo. O Ministério Público, a exemplo do Tribunal de Contas do Estado, Tribunal de Contas da União e também da Assembleia Legislativa, eles são fundamentais nesse processo de consolidação da democracia e da cidadania. Então, imagina como era que não vivia os estados brasileiros, o país, antes da instituição da lei complementar número 40, de 1981, que deu substância, fiscalização, valorização ao Ministério Público, autonomia ao Ministério Público. Então, você imagina o quanto isso não contribui. E o Ministério Público, por mais que, às vezes, haja aqui e acolá possível equívoco, mas funciona, funciona como ponto positivo, até nesta forma, porque faz com que as pessoas se organizem para responder, para justificar. É um papel do Ministério Público.